O fato foi na rua Farrapos com a rua Governador Jorge Lacerda, por volta das 21 horas. Tinha muito acúmulo de galhos, resto de poda de árvore, né? Segundo informações aqui, até do próprio senhor que provocou o incêndio aqui, ele estava provocando um incêndio, esse incêndio ambiental, segundo ele, para plantar no terreno. É um terreno vago aqui, mas nós já alertamos ele que isso é um crime ambiental, né? Não pode provocar fogo na cidade, porque é fumaça, ainda que o material nem está tão seco, provocou muita fumaça e devido muito, pessoas têm problema de pulmão, que própria a Covid que está por aí pode provocar alterações no pulmão das pessoas e é proibido, realmente é proibido pôr fogo na área urbana da cidade, né? Além do perigo de criar essa fumaça e atrapalhar o trânsito dos veículos. Sim, já estava atrapalhando o trânsito, né? Nós deslocamos com a BT aqui e fizemos combate, né? E agora, a próxima, vamos passar essa situação para o meio ambiente da prefeitura, né? Com certeza vão fiscalizar o terreno aqui e ver quem são os responsáveis para manter limpo esse terreno, né? Mas limpo não ateando fogo no terreno, né? Os vizinhos reclamam que todo ano acontece isso. Cidadão que ateu fogo ficou incomodado com a presença dos bombeiros e também da imprensa. Obrigado. 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 Obrigado.